Abertura Vai, 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 vai Vamos de novo, de novo, de novo Sobe na minha garuda Que hoje eu vou Tô de um no macete Só não esconde a sedura Que é a liberdade que vem pro cacete Só não esconde a sedura Que é Vai, vai, vai Olha, vem da sua Na sua, vem da sua Vai, vai É rúr, 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 rúr A língua tá de pitbull Passando e lambuzando tudo É rúr, 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 rúr Arena, se for bar com a casa Essa começa aí É Rupi, Rupi, é Rupi, Rupi Na língua tá de pitbull, passando e lambuzando tudo É Rupi, 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 é Rupi, Rupi, Rupi Na língua tá de pitbull, é Matheusinho Daqui a pouco tem fã de estilizado, chumeque, brasileiro, só pra galera pra dançar Falei, talzou, navarra aí, vai Veja, coisa boa Salve, na minha lupa, que hoje eu tô, tô aqui, ô no azeite Meu parceiro Bernardino, Bernardo Maria, valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Rupi, Rupi, Rupi E ao fim de dezembro, o Vaquejão tá lá na picada do Spargo Edio Limpio, nome dele A língua tá difícil, bombaçando e lamuzando tudo É Rupi, 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 Rupi É dia 29 de dezembro, nós vamos na fase NP Tá na favela, grande vaquejada, foi um ato, meu filho Lá na fase NP, organização doca, produções Todo mundo convidado, fora minha banda aí Vem, vem Bora chegar, bora chegar, bora bater o sinistro, bota mais um aí Bora na favela menino, vira essa favela aí Bora chegar pra cá, bora sai, bora sai, bora sai Ele é o Rupi, 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 Rupi Eita meu fó, vai Bora chama a rua pra frente, bora sai, deixa a bola, cumpre, bora correndo, vai chegar lá Elas não querem saber, ricos de som, onde amora, qualquer carro Ela é um mulherão, quando ela chega na presa Vão bora, eu sou a sua mão da Nigô Ela só quer saber, ricos de som, onde amora, qualquer carro Ela é um mulherão, quando ela chega na presa Vão bora, eu sou a sua mão da Fulgur, bora sai, bora de cor Olha assim Aí eu fico louco, fico louco A ser de meza sorte de fazer a mocorrela Aí eu fico louco, fico louco Vindo todo minuto, bora sai, bora sai Aí eu fico louco, fico louco A ser de meza sorte de fazer a mocorrela Aí eu fico louco, fico louco Vindo todo minuto Bora, você, rapazer Agora chega pra cá, venda, 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 vai Chega, velho, fico louco, chame, chama-me, 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 chama-me cá Vem, vem Elas não querem saber, ricos de som, onde amora, qualquer carro Ela é o mulherão Quando ela chega na pressa Ruma na tensão A sua porta de couro Ela lida em sangue A relação com essa beijo E com Jesus Ela mora, bora, bora, bora Bora fazer assim, vem Aí eu fico louco Fico louco Com a sua dimensão Chega de fazer amor com ela Aí eu fico louco Fico louco Para não botar tudo Marcando a pressão Se for nós sair Chama na pressão Aí louco Fico louco Aí, aí, aí Bora chegar, bora chegar Bora chegar pra cá Vem nessa, bora, vem nessa Eita, nascimento da miséria Que dá essa, bora Bora chegar Bora, bora, sai Já já tens aí as peclas do tapudo Fazendo forró com nós também Já já Daqui a pouco tem Foi destilizado o subeck Vai Apareceu O meu mundo mudou Olha o barroca aí Vai não, só matando Vai 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 O relógio traga no tempo Bora, Joana Flor É dia 5 de janeiro É dia 5 de janeiro Grande vaquejada Boi no mato Lá na chapadinha Tem o legal dos teclados Forrózão Jota Show Organização Joana Flor É nome dela O relógio traga no tempo Vai 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 O meu anjo azul Minha maixão Meu anjo e o O meu anjo e o O meu anjo e o O meu anjo e o Minha maixão Eu anjo e o O meu anjo e o O meu anjo e o O meu anjo e o Marquando pra nós Essa graça aí Bora, pica-pão Vem O meu anjo e o 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 A CIDADE NO BRASIL